Olá, muito bom dia meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, tá na fazenda, tá acompanhando o AgroRecord? Hoje, domingo, dia 10 de março de 2024, que bom ter a sua companhia. Olha só o que a gente preparou pra você. O maior desafio para o produtor de milho que apostou na lavoura da safrinha é a instabilidade no tempo. Outra grande preocupação é o combate às pragas. A pesca voltou a ser permitida aqui em Goiás, isso porque acabou a piracema, que é o período de proteção do ciclo reprodutivo dos peixes. O AgroRecord visitou a plantação de pitaia da família Suíta. Eles vão mostrar a fruta que deu o que falar nas redes sociais com a influenciadora Andressa Suíta. E tem um segredo da receita da mousse de pitaia suíta. E ainda, a história do cantor Robson Carvalho. Num dia em que ele foi gravar o DVD, caiu um temporal em Goiânia, gente. Mas depois ele foi surpreendido e hoje faz um sucesso com o vozeirão maravilhoso. Escuta só. Você vai ouvir tudo daqui a pouco, completíssimo. Isso tudo e muito mais a partir de agora no AgroRecord. Vem! O maior desafio para o produtor de milho que apossou na lavoura da safrinha é a instabilidade no tempo. Outra grande preocupação é o combate às pragas. Mesmo com esses desafios, tem produtor com a expectativa de vender, gente, o milho de R$ 65 a R$ 70 a saca. Olha, vamos acompanhar agora na matéria do Léo Gonçalves. Nessa área em Gameleira de Goiás, o milho está com 30 dias. A lavoura está bonita, uniforme e o milharal está desenvolvendo bem. O produtor Ivan Inácio plantou soja em 2.100 hectares na primeira safra. E a média de colheita foi de 69 sacas por hectare. A gente está otimista com relação a essa safrinha, porque como a gente arriscou a soja no cedo, nós conseguimos entrar com o milho também no cedo, ainda quase final de janeiro e início de fevereiro. Então nós temos uma expectativa boa para a safrinha do milho baseado nisso, porque a janela pegou uma janela ótima de plantio. Essa chuva assustou mesmo o produtor? No início foi algo assustador, porque muito pouca chuva, chuvas falhadas, muitas regiões com mais dificuldade. Aqui nós ainda tivemos uma certa bonança, mas mesmo assim passamos muito susto, achamos que perderia tudo. Mas por causa da irregularidade da chuva, ele resolveu não arriscar no cultivo do milho em toda a área. Serão 780 hectares de milho, com expectativa de colher 170 sacas por hectare. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aponta que Goiás é o terceiro maior produtor de milho no país e o que faz o Estado se manter nessa posição do ranking nacional é a segunda safra. Segundo o último levantamento da Conab, cerca de 25% das áreas previstas para o cultivo da safrinha já foram cultivadas em Goiás e a previsão de produção está estimada em 8,390,000 toneladas do grão em todo o Estado. O Ivan escalonou o plantio de milho. Começou no fim de janeiro e foi até a segunda quinzena de fevereiro. Isso para aproveitar a janela de chuva. Segundo os meteorologistas, o período chuvoso deve encerrar mais cedo por causa do fenômeno El Ninho. A colheita dessa área só deve ser em junho, mas o mercado não deixou o produtor animado. A previsão é vender o milho entre R$ 65,00 a R$ 70,00 a saca. Isso pensando que como a janela da safrinha diminuiu muito, eu acredito que teremos esse incremento no preço. Mas ainda é uma expectativa. Já a comissão de grãos do sistema FAEX-SENAR está otimista com a safrinha desse ano. A cultura de milho segunda safra entrega na economia goiana R$ 6,8,00, R$ 6,9 bilhões que ativa a economia goiana. A FAEX também alerta sobre o ataque de pragas nas lavouras goianas. A cigarrinha, o percebejo de barriga verde e doenças que também afetam o desenvolvimento dessa segunda safra. Logicamente o clima é a principal preocupação do produtor. Mas o produtor também tem que estar atento a esses detalhes. Algumas ervas daninhas também estão ficando de difícil controle. O capim pé de galinha é um desses exemplos de ervas de difícil controle. Ou seja, os desafios são enormes. Mas os produtores goianos ao arriscarem, ao se propuserem a plantar o mipo segunda safra, eles atraem para Goiás. Emprego, renda, impostos. Impostos esses que sejam bem aplicados ajudam a economia goiana a crescer. O Ivan está atento à incidência de pragas, como a cigarrinha. Tanto que já fez três aplicações de defensivos nessa lavoura. E se não fizer o controle, a praga pode causar um grande prejuízo. Ela é uma doença traiçoeira. Se você bobear no início, você não vê sintomas. Mas no final, você vai ter podridão de planta, podridão de espiga. Então tem que levar muito bem a praticamente aplicações semanais. Como que é o ataque da cigarrinha? A cigarrinha fica dentro do cartucho do milho ali. Ela pica a planta e injeta o chamado molicute. Que isso depois, lá na hora de colher, no final, quando está formando espiga, começa a dar podridão no pé, podridão de espiga. Que pode chegar a percas imensas. O produtor abriu o coração e fez uma análise dos 26 anos de experiência na produção de grãos. Ele confessou que nunca tinha passado por um período tão complicado no campo, como nessa safra. Esse ano é um ano que, pra gente, é jamais visto. É totalmente desafiador. Tanto na implantação das culturas, principalmente a soja, com pouca chuva. É um ano atípico demais. Agora a colheita está relativamente boa, mas mais um desafio. Preço horrível, o mercado frio, os compradores não estão nem aparecendo. Um ano desses 26 anos que eu acompanho, eu nunca vi nada igual. E chegou a hora do nosso quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O Senar Goiás disponibiliza um novo curso online gratuito de educação socioemocional, voltado para professores e profissionais da educação. O Rafael Rosa, que é gerente de educação formal do Senar Goiás, está aqui com a gente hoje. Eu já começo perguntando pra ele, pedindo pra ele explicar pra gente mais sobre o curso e essa qualificação, o que ela proporciona pra gente. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado. Bom dia, Nayara. Tudo bem? Então, esse curso de educação do Senar Goiás, ele vem trazer e completar a formação dos professores. Os professores têm na faculdade ali os cursos superiores, a parte técnica, mas a gente vem trazer as soft skills aí pros professores. Vamos falar um pouquinho de inteligência socioemocional. onde que ele vai estar aprendendo habilidades que ele ainda não tem pra aplicar na sala de aula e dar uma melhor sala de aula e um conforto pro aluno e pro professor também. Agora, Rafael, esse curso vem num momento muito importante. Nós noticiamos aqui há pouco tempo, por exemplo, de uma tragédia em Anápolis, envolvendo alunos, a família que não tinha esse domínio, né, dessas habilidades socioemocionais. Então, é interessante que além de quem trabalha com educação, os pais e responsáveis também aprendam, vivenciam um pouco disso, eles podem fazer esse curso? Claro. O curso, ele é aberto a todo o público aí, a comunidade aí do estado de Goiás, que queiram entender sobre o tema e aprender os conhecimentos da soft skills, que é onde que a gente vai aprender o nosso autocontrole, o autoconhecimento, a autogestão, pra gente melhorar os nossos relacionamentos, tanto na escola, quanto dentro dos nossos látices e também replicar nos nossos trabalhos. Então, são conhecimentos que a gente vai trazer pra um conforto que a gente vai ter pra desenvolver as nossas habilidades lá e a nossa parte técnica também. Então, fica aberto pra todo o público fazer esse treinamento do estado de Goiás. Olha, eu quero fazer porque eu tenho um pequenininho de 5 anos em casa e realmente é importante todo mundo na escola e pais trabalharem juntos. Agora, o que todo mundo quer saber, Rafael, esse curso é rápido, ele é de graça, a gente já sabe. Como que o pessoal faz pra se inscrever? Então, esse curso tá na nossa plataforma EAD, que é o ead.senargoias.com.br e ele é gratuito pra todo o público. Então, você pode estar acessando o nosso site, é um curso ali de 20 horas, que a gente vai fazer totalmente online, pode fazer no celular, pode fazer no computador. Então, muito acessível pra comunidade, pra gente desenvolver todo esse conhecimento aí e evitar esses problemas que você noticiou aí nas semanas anteriores. Pois é, só pra gente reforçar, porque o endereço eletrônico tá aí na sua tela, telefone também, QR Code. Esse curso é voltado tanto pra profissionais da educação, né, professores, enfim, pedagogos, quanto também pros pais. Justamente. E pra profissionais que têm interesse de aprender um pouco mais sobre isso, a gente deixa aberto essa oportunidade de estar se capacitando. Esse é um curso voltado pro nosso programa Agrim, complementar aos professores, pra gente tá fazendo uma escola melhor e uma sociedade melhor também. Com toda certeza. A base é a educação, a gente sabe disso. Obrigada, viu, Rafael? Gente, corre, já se inscreve, anota o endereço, vai lá, porque é tudo de graça e é pra você se aperfeiçoar. Mais uma vez, obrigada. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E agora, bora dar uma olhadinha no que vai ter hoje no programa do Faro? Daqui a pouco, não perca... Simbora! Tem o quadro de Volta ao Passado, com a cantora e ex-peoa, Carly Fonseca. Como é que tu achou isso? E pra levantar as emoções... Você vai fazer o seu primeiro show agora. E segunda, dia 18, 9 da noite, Salomão volta fazendo um resumo da sua trajetória, antes de sua decadência. Eu sou que nem você, pai. Reis, edição especial. Soltando com o AgroRecord deste domingo, agradecendo a sua companhia aí do outro lado, lembrando que quando o AgroRecord acaba, aqui na telinha da Record, ele vai direto pro YouTube, na íntegra, gente. Acessa lá, ó, tá aí na sua tela o nosso canal do YouTube. Lá tem vários conteúdos bacanas pra você também, tenho certeza que você vai adorar. Vamos dar uma olhada agora no mercado agropecuário, olhar as cotações. A gente começa com o milho, preço médio semanal da saca de 60 quilos, está sendo negociado em Caiapone a R$ 51,35, do Verlândia a R$ 49,75. A variação do milho em Goiás durante a semana foi negativa, 1,2%. Vamos dar uma olhadinha agora na soja. A cotação da soja, saca de 60 quilos, está sendo negociada em Pammeria a R$ 98,75, em Catalão, R$ 101,00. Variação da semana da soja foi positiva, 2,6% e um aumento significativo aí. Vamos dar uma olhada agora no boi gordo. A cotação da rouba vista em Cidade Ocidental está sendo negociada a R$ 205,00, em Goiânia, R$ 208,37. A variação também foi positiva da rouba do boi, 0,1%. A pesca voltou a ser permitida aqui em Goiás, isso porque acabou a piracema, que é o período de proteção do ciclo reprodutivo dos peixes. Quem conta mais para a gente é a Larissa Dourada. A piracema é um fenômeno que ocorre sazonalmente com diversas espécies de peixes em todo o mundo. Aqui em Goiás, o período do defeso aconteceu entre 1º de novembro a 28 de fevereiro. Esse processo é quando algumas espécies nadam rio acima em busca de locais adequados para se reproduzir e alimentar. Se este fenômeno é interrompido de alguma maneira, a reprodução da espécie pode ser prejudicada. Em Goiás, durante o período da piracema, as autoridades adotam política de cota zero, o que impede o transporte de pescado. Muita gente não sabe, mas tem regras para pescar aqui no estado. Primeiro, é preciso ter uma licença que é retirada online no site goias.gov.br.meioambiente. Os pescadores devem andar com as suas licenças durante toda a pescaria. Em alguns casos de abordagem da fiscalização ambiental, precisam apresentar para os fiscais documento de identidade e autorização para a prática da pesca. Essa licença é paga, mas há isenção do pagamento para homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 60 anos, indígenas, quilombolas e menores de 18 anos. Com o fim do período da piracema, também conhecido como defeso, começam a gerar algumas perguntas. O que pode e o que não pode? Vamos primeiro aos que não pode. Petrecho de pesca predatória, seja tarrafas, espinhais, pindas, explosivos, esse não pode de forma alguma. Ainda mais porque, além de configurar infração administrativa, também configura como crime. Agora vamos do que pode. Pode pescar com licença de pesca, aliás, deve pescar com licença de pesca, seja na sua modalidade em que você está exercendo a atividade. Pode ser subaquática, pode ser amadora e pode ser esportiva. Além disso, você pode pescar até 5 kg de pescado dentro dos tamanhos mínimos e máximos. E é claro que essa fiscalização acontece um ano inteiro. Olha, agora eu quero falar com você, produtor rural. Você que acompanha o AgroRecord e trabalha com o campo, sabe que precisa cuidar muito bem daquilo que cuida do seu patrimônio, as máquinas. E falando em máquinas, não poderia deixar de falar da SomaFest, que tem mais de 50 anos de experiência e conta com tudo o que você precisa para a sua lavoura. Na Semana do Consumidor, a SomaFest vai promover uma super campanha com preços imbatíveis. Nas linhas de peças e lubrificantes originais Macei Ferguson, aditivo super concentrado diesel pro, bactericida para tratamento de tanques e também combustíveis diesel guard e solução arrefecedor MF coolant, garantindo todos os cuidados para a manutenção dos seus equipamentos Macei Ferguson. Faça uma visita em uma das unidades ou mande um WhatsApp para falar com o time SomaFest que vai te atender com todo carinho e atenção. O telefone está aí na sua tela, é o 6232724400. Aproveite! SomaFest, quem é do campo, conhece. E o AgroRecord visitou a plantação de pitaia da família Suíta. O produtor rural Itamar e a influenciadora Sueli Suíta ainda ensinaram uma receita deliciosa para a gente, gente. Mousse de pitaia. Já ouviu falar? Já provou? Não? Então vem aqui aprender essa receita. Uma fruta de aspecto exótico, cheia de escamas, roxa, amarela, verde, grande ou pequena. Essa é a pitaia, de origem mexicana, também conhecida como fruta do dragão, produzida por um cacto que precisa de muita luz e calor, o que não falta aqui em Goiás. E é justamente pelo clima que a produção aqui no estado tem ganhado cada vez mais espaço. Olha isso, gente. Olha. Olha a pigmentação dessa fruta. Parece que eu passei lipitinte, ó. Hum! Muito bom. O clima seco e quente favorece a produção da fruta, seja para venda ou para consumo próprio, como é o caso do seu Itamar Suíta, que nos recebe de braços abertos, todo orgulhoso, para mostrar a beleza da sua plantação. Essa é a primeira vez que uma equipe de TV entra na chacra, onde ele e a família passam boa parte do tempo. Nós vamos para essa parte reservada aqui na chacra, onde estão plantados os pés de pitaia. Isso é Itamar, uma variedade muito grande, né? A gente está vendo aqui, tem de todo tipo e de todo tamanho. Tem. Aqui tem várias qualidades, que eu falo a verdade, eu misturei as, eu nem sei te falar, essa aqui é de tal país, essa aqui é de tal país, eu tenho uns cinco países diferentes aqui. Esse pé aqui mesmo, ele tem uma variedade amarela, sem espinho, e da branca, que no caso ela é vermelha, mas por dentro ela é branca. Esse pé aqui é assim, né? Está misturado as duas. Eu estou vendo que tem um pneu que fica aqui embaixo e depois uma estaca para sustentar ela. Às vezes chega a quebrar ali também, né? Por conta do peso. Por conta do peso. O correto para não quebrar é todo ano a gente podar. O que eles mandam fazer na teca? Às vezes eu não faço direito porque eu fico com um pouco de dó de estar tirando muita palma. Toda palma que produziu esse ano, quando chegar nos meses sem R, é maio, junho, julho e agosto, a gente vem aqui e tira todas as palmas que produziu o pitai esse ano. Só deixa as que não produziu, justamente para não pesar tanto, para não quebrar a estaca. Essa daqui parece que tem espinho, é uma diferente, né? Essa daqui é outra variedade das mais doces que tem. Eu nunca tinha experimentado da verde, esse ano foi que deu aqui a primeira vez. É muito doce, tanto quanto essa daqui. Mas essa daqui é doce, doce também. É amarela de espinho. Eu estou vendo ali embaixo já a fruta mais roxa. Ela está até um pouco maior do que essas outras. Essa daqui, por dentro, qual que é a cor? Porque para o lado de fora a gente vê que é roxo, meio rosa ali, mas e para o lado de dentro? Vermelha. Essa aí é da vermelha bem roxa mesmo. Porque tem umas vermelhas mais claras, mais rosa. Essa não, é daquelas vermelhas bem roxas mesmo. Essa aqui eu gosto muito dela porque é a mais produtiva das que eu tenho essa aqui. Ela se autopoloniza. Sabe, essa aí, se não chover para a chuva lavar o pólen, pode deixar aí que as polonizam sozinhas. Ó, tem muita gente que diz que a pitaia é uma fruta sem graça, sem muito gosto. Mas o seu Itamar estava me dizendo que é porque você nunca comeu dessa pitaia aqui. Ela é verde, parece que inclusive não madurou ainda, mas ela já está pronta para colheita. Está no ponto. Essa aí, que é a de lá, está no ponto de colheita. E ela é da flor roxa. A diferença dela com as outras, que as outras é da flor amarela. E essa aqui é da flor roxa. É a mais doce que eu já comi até hoje. O senhor tem uma ideia de qual é a variedade que o senhor tem aqui hoje? Não tem, porque lá em Quirinapa eu tinha umas 15 variedades. Eu tinha até anotado numa agenda lá. Mas depois eu perdi essa agenda e eu trouxe muda para cá. Então eu peguei aleatoriamente lá. E eu não sei quantas variedades eu tenho na moto. Pena, não umas 5, 6, eu tenho certeza que tem. Esse pé aqui mesmo veio de Minas Gerais, é isso? Veio, a muda veio de Minas Gerais. E como é que é feito o manejo dessa planta? Precisa de colocar ali algum adubo, esterco? Precisa colocar alguma coisa? Como é que é isso, hein, senhor Itamar? É, isso é assim. Tem gente que não coloca nada. É natural. Só coloca esterco orgânico. Só que produz muito pouquinho. É alguma só que sai. Então, aí eu fazendo pesquisa, eu descobri que chama o 10, 10, 10, 10, 10, é o adubo melhor que tem para pitaia. Então eu coloco. Alguns eu deixo sem para fazer o teste, mas não produz praticamente nada. Então eu já coloquei para a produção triplica. 10 dicas para o pé de pitaia produzir bastante. Bastante. Para poder produzir bem, é fazer um pós de até dois metros, pode ser de um metro e meio. Põe um pneu de bis, fura ele com ferro 516, travessa o contrário, para poder encaixar o pneu. E aí a pitaia vai crescer e vai virar aqui para apoiar nele. O pneu embaixo, eu que afasto do adubo é que eu adubo só dentro do pneu. As raízes estão tudo aí, que elas não saem. A polonização é o seguinte, eu cubro ela a tardezinha, amarro bem. Aí se chover, no outro dia eu venho aqui, eu tiro o saquinho e pego o pólen e polonizo o pé no outro. Mas se não tiver nada, fica polonizado o peso. Eu estou vendo aqui, por exemplo, aquilo ali que seria a flor da pitaia. Ela é onde, quando abre, acontece a polinização. Polinização, é verdade. Ela abre, geralmente até oito horas da noite, elas estão todas abertas. Aí abriu já pode polonizar. Mas eu, geralmente, eu deixo para o outro dia, porque eu fico sem coragem de trabalhar na noite. Mas tem muita gente que planta pitaia para comércio, que poloniza tudo à noite. Põe a pia usada para fazer a polonização. Essa parte toda aqui, seu Itamar, acaba virando uma confraternização em família, né? Todo mundo gosta. Inclusive, eu estou vendo ali, a dona Sueli e sua esposa estão vindo já para poder colher, porque tem uma receita boa demais. Tem uma receita ali para ela fazer. Como é que é isso, hein? Todo mundo vem para cá mesmo, a família fica aqui. Sempre, sempre que eles estão aqui, hoje eles não vieram, não porque eles não estão aqui, né? Mas quando eles estão aqui, eles vêm, ficam o dia inteiro, brincam, nós andamos no quintal inteiro, e aí colhem pitaia, faz mousse, come pitaia, de toda maneira. Isso, sim, é um luxo, ó. Uma pitaia, no pé, nó. A senhora gosta desse tempo aqui que tira para ficar com a família? Gosto muito. Para mim, é a melhor parte, né? É muito gratificante. E outra coisa, eu fiquei sabendo que quem gosta de fazer a colheita mesmo é o seu Itamar, porque tem um negócio aí que ele não gosta que faz de jeito algum. Com certeza, é ele mesmo, até porque ele tem um ciúme danado desse pés de pitaia. Ele que gosta de fazer a colheita para não estragar as folhas, o pé ou até mesmo a pitaia, né? Ó, então eu quero saber, e o pessoal de casa também, se a senhora vai passar para nós essa receita do mousse, ou é segredo de família? É, segredo de família. Mas tem muita gente que faz mais ou menos parecido, né? Pode compartilhar. É, sim. É uma receita simples, né? E fica muito saborosa quando termina, né? De fazer. Bom, inclusive tem muitos vídeos dos netos do seu Itamar e também da Sueli aqui nesse local onde a gente está. Vamos assistir um pouquinho. Oi, filho! Vem cá, vem cá ver a pitaia que o vovô plantou. Nossa, que delícia! O que é isso aqui? Pitaia. Pitaia que o vovô plantou, ó. Pitaia! Seu Itamar e Dona Sueli são pais da modelo Andressa Suíta, casada com o cantor Gustavo Lima. Olha, pitaias colhidas, inclusive estão aqui, olha, na bancada. Olha que coisa mais linda. Essa fruta realmente, ela é impressionante. E agora, ela vai ensinar a gente a fazer aqui o mousse de pitai. É a primeira vez que eu escuto falar isso, hein, Dona Sueli? Então, a gente tentou aí desenvolver, né, como a gente já faz mousse de outras frutas, aí a gente tentou desenvolver, sim, o mousse de pitai. Vamos começar, então, pelos ingredientes. O pessoal de casa pode pegar papel e caneta ou anota aí no telefone, fica mais fácil ainda. Primeiro ingrediente mais importante, a pitai. A pitai. E por sinal, ela está... Linda, linda, linda. Além disso... Então, uma pitai, vamos usar um envelope de gelatina sem sabor, uma xícara e meia de leite em pó, uma caixa de creme de leite, um limão e vamos usar cinco colheres de água quente. E também vamos usar para decoração folhas de hortelã. E depois também vamos decorar com a raspa de limão. Estou vendo aqui que o limão está cortado, você vai espremer aqui, é o suco do limão. O suco do limão, isso. Então, agora, ingredientes anotados, o próximo passo é... É, mexer tudo a massa aí para transformar, né, no mousse. Como é que faz o corte aqui da pitai? Tira essa casca, essas escamas aqui e pica, corta ela, como é que faz? Então, a gente vai colocar ela aqui e faz a... a gente corta ela em quatro partes. Aí a gente vai tirando, né, a massa. Então, vamos lá? Vamos lá. Olha, e agora, dona Sueli, estava me explicando aqui uma coisa que é super interessante. É o jeito de tirar mesmo a fruta da casca, né? Não é com a colher. Não, porque quando você tira com a colher, você perde muito a polpa dela, né? Então, se você corta ela em quatro partes e tira, abre a casca, ó, você vai aproveitar completamente a polpa. E não desperdiça nada. E não desperdiça nada, ó. Eu estou vendo que a senhora já está colocando a fruta aqui dentro do liquidificador. Já misturou todos os ingredientes aqui nessa vasilha. Agora coloca ali dentro também e o processo agora é bater. Bater. Vamos misturar, né? Vamos lá. Depois de bater, de colocar nas taças, levar à geladeira por cerca de duas horas, né, dona Sueli? A gente vai decorar aqui agora. Para fazer a decoração das taças, a senhora vai usar o quê? Então, eu vou usar a raspa de limão, né? Vou usar também a folhinha de hortelã e vou usar uma pitaia branca para dar aquele contraste, né? Além de saborosa, a pitaia também faz muito bem para a saúde. A pitaia é uma fruta antioxidante, onde ajuda a combater os radicais livres, ajuda na saúde da pele, dos cabelos, das unhas. Por ser uma fruta rica em fibras, ajuda no trato gastrointestinal, no sistema digestivo e também é uma coadjuvante nas dietas de emagrecimento. Por ser uma fruta baixíssima em caloria e rica em vitaminas. Ela tem ferro, vitaminas do complexo B, magnésio. Isso auxilia no tratamento tanto da anemia como também em osteoporose. Olha, a nossa receita ficou pronta. Na verdade, a minha não, né? A sua receita ficou pronta, dona Sueli. E está aqui, olha. Pela cara, eu já estou me sentindo conquistado. Chega da água na boca. Toda vez é assim? Toda vez é assim. E vou te contar. Não sobra nada, viu? Olha, eu estou vendo também que tem aqui as pitaias e tem branca e a vermelha, a roxa, essa cor bem escura aí. Tem a amarela. Tem a amarela. Seu Itamar, essa daqui que parece estar verde, mas está madura, é a que o senhor falou que é a mais docinha. É, vocês vão provar e vai me falar qual que é a mais docinha. Eu até preferia que vocês provassem a vermelha, a amarela, para depois virar verde, porque aí você vai saber qual que é a mais doce mesmo, né? Eu vou te contar. Olha, eu experimentei as quatro pitaias, a branca, a verde, a amarela e a roxa. E, na minha opinião, eu vou de acordo com o senhor, viu? A verde aqui não tem comparação. É a mais gostosa, é a que tem mais sabor e é uma das mais raras. Ela é rara e ela é da flor roxa. É a diferença dela com as outras, além dela ser verde e está madura, a flor dela é muito mais bonita, a flor é roxa. Vou experimentar um oce. Vocês me acompanham? Tá. Então vamos lá. Tchau. 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 Ó, se o Itamar tava me dando uma dica e como ele é bom de paladar, eu vou pegar um pedaço aqui da pitai verde e vou misturar aqui com o mousse. Vamos ver se fica bom. Excelente. Uma outra coisa que eu percebi são a raspinha, a casca do limão aqui por cima, que faz toda a diferença e dá um toque especial. Dá um toque especial, aquele saborzinho, né? Olha, muito obrigado por terem me recebido aqui, por ter recebido o pessoal de casa, ensinado essa receita, contado pra gente, seu Itamar, como é que de verdade se planta uma pitai e se cultiva essa fruta, que é tão rara, mas que tem ganhado espaço aqui no estado, né? Muito, tá aumentando muito. A pessoa que vem aqui, eu dou as mudas e eles plantam e depois muitos agradecem, porque realmente a produção tá ficando muito grande aqui no Goiás. A senhora por ter nos ensinado essa receita maravilhosa. Nós que agradecemos e volte sempre. Tá bom, obrigado. E você de casa, se quiser experimentar, é só fazer aí. Até logo. Tchau, gente, até a próxima. Que delícia, seu Itamar, dona Sueli, que simpatia. E eu fiquei aqui, confesso pra vocês, com água na boca. O Gabriel ia fazendo assim com a colher e eu ia fazendo assim. Gente, deve ser uma delícia essa mousse, vou fazer em casa. Agora, o Dura achou uma pitai tão gostosa, né? Fiquei sabendo que o Gabriel trouxe pra Tayroni, pra Keila, pra Vanda, não sobrou um tiquinho pra mim. Mas deixa ele. Mas olha só que delícia, gente. Faz em casa, você viu? Facinho de fazer. Uma ótima sobremesa, principalmente pra criança. Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo. Que bom ter você aí do outro lado, falando na sua companhia. Deixa aqui mandar um abraço pros nossos queridos telespectadores que acompanham o AgroRecord. Deixa as mensagens ali pra gente. Põe nosso telefone aí na tela, por favor, Romulo, pra gente aí. O telefone é só você mandar via WhatsApp, que a gente te manda um abraço aqui do outro lado. Quero mandar um abraço, então, pra Raquel Cardoso Borges, de Rio Verde, o José Fernandes, do setor Garavela, em Aparecida, e pro Edilson, da cidade, de Rio Quente. Beijo pra vocês. Obrigada, viu, pela audiência. E olha, vamos falar agora dos cursos oferecidos pelo Senar Goiás, totalmente de graça, gente. Oportunidade pra você se colocar no mercado do agronegócio. Vamos lá, então, a tela aqui. Deixa eu ver o que tem de oportunidade. Olha só, curso O Poder da Negociação nas Atividades do Campo. Esse curso é online, a carga horária dele é de 5 horas e as matrículas até o dia 18, agora, de março. Informações e inscrições aqui, é ad.senargo.org.br barra cursos. Tem mais oportunidades pra gente. Curso Meu Produto nas redes sociais. Por onde começar? Curso online também, carga horária de 5 horas e a matrícula até o dia 11. Mas esse curso aqui, gente, é muito importante, porque tudo a gente vende pela internet, a gente consegue vender, viu? Vamos lá. Tem mais oportunidades aqui na tela pra você. Curso Produção de Uvas no Cerrado Goiás. Esse curso também é online, carga horária dele de 20 horas, as matrículas até o dia 11, ou seja, até amanhã, viu? O site tá aqui na sua tela, é ad.senargo.org.br barra cursos. E a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável lançou uma plataforma de fiscalização e controle ambiental. O sistema foi criado para receber denúncias de desmatamento, queimadas, poluição, emergências ambientais e atropelamentos de animais silvestres. Pelo aplicativo, é possível anexar fotos, vídeos e compartilhar até a localização para facilitar o trabalho dos fiscais. O aplicativo recebeu o nome de Inan e está disponível para download no Android e também para o sistema iOS. E chegou aquela hora que a gente adora aqui no AgroRecord. Hora de música boa, isso mesmo. O repórter Divino Rufino, o Divinão, conversou com o cantor Robson Carvalho. No fim do ano passado, ele teve a gravação do seu primeiro DVD cancelada por conta de um temporal que caiu aqui em Goiânia. Mas uma história que tinha tudo para ser triste, teve um final surpreendente. Vamos ver? Ó, vocês ouviram o barulho? Vai chover, hein? Mas é chuva de bênção, igual a que caiu na vida do Robson Carvalho. Vocês devem ter ouvido falar da história dele. No final do ano passado, ele foi gravar um DVD aqui em Goiânia. Era uma gravação a céu aberto, mas pouquinho antes da gravação, caiu um toró aquela chuva e a gravação foi por água abaixo. Bota aí para o pessoal ver. É, turma, era para ser uma gravação de DVD. Era para a gente estar gravando nosso DVD aqui hoje. Mas não era os planos de Deus, tá, gente? Vamos para o próximo. A turma aí. A turma aí. E aí, bebê? Vamos para o próximo, né? Só que como o Robson bem disse, os planos de Deus são perfeitos. Ô, Robson, o que aconteceu depois disso tudo? Cara, a gente foi gravar esse DVD no dia 26 de novembro aqui em Goiânia e aconteceu de chover no dia. Acho que foi uma das chuvas mais bravas de Goiânia nos últimos tempos. E após esse acontecido, a gente teve a ajuda de muitos outros artistas, né? Artistas com nome nacional, como a Solange Almeida, o Jefferson Moraes, a Luísa Martins, que foram artistas que vieram participar comigo na gravação do outro DVD, né? Na continuação, que foi no dia 17 de dezembro, e de lá para cá só bênçãos. A gente alcançou muita coisa aí e eu acho que os planos de Deus realmente são perfeitos e a gente tem que confiar nisso aí, se apegar e que vai dar tudo certo. Se não tivesse chovido então, talvez você nem teria gravado com a Solange Almeida. Cara, eu acho que a probabilidade era bem pequena, viu? É bem pequena porque são mundos totalmente diferentes, né? A Solange é um artista nacional que já tem uma carreira aí de mais de 20 anos de sucesso e assim, ela viu o vídeo, ela e o esposo dela, o esposo dela na verdade mostrou para ela o vídeo que saiu na página do Renato Sertanejeiro e ela se sentiu comovida com a história porque ela também já passou por isso, de ir gravar um DVD e não dar certo e ela veio gravar comigo e é um negócio que eu acho que era bem difícil de acontecer se não fosse essa chuva aí, viu? E aí na gravação que aconteceu de fato então, eu imagino que foi um êxtase, né? Foi maravilhoso. Cara, foi maravilhoso. Ali foi muito difícil de segurar a emoção, né? Porque passa um filme na cabeça daquele dia, aquela... Tanto de chuva aí, a gente planeja tanto o trabalho quem está no meio sabe o quanto é caro, é dinheiro investido e aí você pensa, cara, você planeja de um jeito, não dá certo, mas Deus vem e faz de uma maneira totalmente diferente e muito maior do que a gente imaginava. Então foi uma sensação única ali. E veio o Socorro da Solange, inclusive com a música Cerveja e Socorro. Vamos mandar ela? Vamos, agora! Hoje o dia teve 27 horas, a minha comanda uns 40x A tentativa de diminuir a tristeza que foi te ver feliz E o prejuízo do meu celular quebrado Nem se compara ao meu coração que dá só o caco Oh, celular sem tela e eu sem amor Oh, celular sem tela e eu sem amor Oh, é que eu te acolher O amor da minha vida tá amando outro Foi perdida em namoro e eu não vá pedindo Cerveja e socorro Cerveja e socorro O amor da minha vida tá amando alto Foi perdida em namoro e eu não vá pedindo Cerveja e socorro Cerveja e socorro Socorro! Essa é doída, hein, Robson? Essa é doída demais, viu? Essa aqui fez muita gente sofrer por aí, viu? E vai fazer muito mais, eu tenho certeza que seu som vai Ultrapassar muitas barreiras aí Mas conta pra gente, Robson Quem que é o Robson Carvalho? É um menino de 23 anos que veio lá de? Vim de São Miguel do Passa 4 É um interior que fica mais ou menos 85 quilômetros aqui da capital Vim pra Goiânia em 2018 Em busca do sonho na música, né? Vim pra cantar, já vim com... Não fiz faculdade, nada Já vim pra cantar mesmo E desde 2018, então, eu tô aqui Fui embora naquele intervalo da pandemia Porque a gente que vive da noite Parou tudo o nosso trabalho Então eu não conseguia me manter em Goiânia Voltei pra casa dos meus pais Fiquei 2020 E em novembro de 2021 Voltei pra Goiânia de novo E como é que a música sertaneja E como é que essa companheira sua aqui, ó Esse companheiro, na verdade Entrou na sua vida Parece que teve uma pirracinha com a sua irmã Como é que foi? Cara, quando eu tinha ali os meus 8 anos de idade Meu pai me deu um violão E eu zero interesse Minha maior raiva, na verdade Era meu pai Chegava um amigo dele lá em casa Ele dizia, não, pega o violão lá Tocou uma moda pra nós Rapaz, mas aquilo me dava uma raiva Meu pai pegou, vendeu o violão Falou, não, já que você não quer Eu vou vender esse violão Vendeu o violão E aí em 2013, quase 2014 Minha irmã resolveu aprender a tocar violão E eu vendo aquilo falei Rapaz, não posso ficar pra trás Não, eu vou ter que ir lá aprender também E fui pra aula de violão Muito dedicado Eu ia pra aula, chegava em casa O dia inteiro com o violão no colo O dia inteiro, o dia inteiro Foi três semanas ali Eu já tava tocando a minha primeira música já E aí daí pra cá Já não quis dar a viola mais não Sonhar teus sonhos Tem que ter o dom de apaixonar Não ter vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama Ama pra valer Não duvide ela Não tem segredos do amor Não tem mistério a paixão Quem ama de verdade sabe tudo um do outro Então graças ao seu, seu Robson Hoje está na música aí e está mandando bem Meu pai e minha mãe na verdade são os maiores incentivadores da minha carreira Eu falo que por muitas vezes Eles sonharam mais do que eu com isso aí Nunca deixaram de me apoiar Apesar de ter que Tinha que trabalhar cedo os dois E aí a gente vinha pra Goiânia Ficava aqui até uma hora da manhã Esperando pra fazer uma participação num bar Pra mostrar o trabalho Até os 18 anos eles me carregaram Pra onde eu quis ir pra cantar Eles estavam junto comigo Aí depois eles deixaram voar E que já estava na hora de procurar o rumo sozinho Mas ainda hoje apoiam e querem saber de tudo Como é que estão as coisas Minha mãe, se você entrar no Instagram da minha mãe Acho que não tem uma postagem dela É só o Robson Carvalho lá Minha irmã fica com ciúme Mas não tem jeito, é o irmão mais bonito, mais velho Então agora você vai mandar um modão em homenagem aos dois Tá contigo, vai lá Eu vou mandar uma moda aqui Foi uma moda que Acho que já marcou muito a história de todo mundo que sai de casa Pra correr atrás do sonho É uma moda de uma dupla que eu sou fã É Zezé de Camargo e Luciano No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me controlar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Me abençoar O Robson tem só 23 anos, mas já gravou 4 DVDs E já gravou com muita gente que está estourada aí Inclusive com o Hugo Guilherme Isso, a gente gravou junto em 2018 No meu primeiro DVD A gente gravou uma música O Hugo Guilherme estava ali no começo do sucesso Com a música Conveniência E mais uma vez meu pai entrar em ação Ele estava num grupo lá de agendas do Brasil inteiro Viu um número lá que era a agenda do Hugo Guilherme Mandou uma mensagem E os meninos toparam ele lá gravar essa música comigo E foi assim Foi o pontapé inicial da minha carreira Para a gente sair e fazer shows Foi uma música muito importante E a música com o Hugo Guilherme é essa barra? Essa barra Vamos cantar um refrãozinho dela aqui para a galera Essa música aqui Muita gente que acompanha desde agora não conhece Mas é só entrar lá no YouTube No Spotify Que ela está lá É mais ou menos assim Coração mole, cabeça dura Tanto bate até que Oi, estou com saudade Nossa, que saudade de você Coração mole, cabeça dura Tanto bate até que Oi, estou com saudade Nossa, que saudade de você Aê! Depois da chuva veio o DVD Já tem algumas músicas que já estão tocando aí Nos streamings Já estão no YouTube E tem música que vai chegar daqui a pouquinho Que nem a música com a Luísa Martins Isso, a música com a Luísa Martins É uma música que inclusive é a composição dela Da própria Luísa E de alguns parceiros É uma música que a gente também acredita muito para esse projeto É uma música que ficou maravilhosa E em breve a gente está lançando mais um feat aí Que é esse feat com a Luísa E ainda fica Ainda fica feats em abertos lá com o Jefferson Moraes Com o PH Michel Com o Junior Marra PH Michel e o Junior Marra Eram artistas que iam gravar comigo no dia da chuva E que são meus amigos pessoais E a gente ainda tem esses feats aí para lançar E é tudo música boa Todo mundo é artista bom Artista amigo E a gente tem muita música aí para lançar ainda E Robson, você tem seus planos, claro Deus também tem os planos dele E parece que está dando certo, né? Os planos estão coincidindo ali E quando não coincidem os deles Os sonhos de Deus prevalecem E é assim que você quer mesmo A gente, eu que sou uma pessoa, um cristão A gente que tem essa base cristã A gente tem que confiar, né? A gente tem que trabalhar Mas também tem que confiar na vontade de Deus Não é no nosso tempo, é no tempo dele E ele vem me mostrando que Todo o trabalho que eu fiz durante os anos aí Que não é de agora que eu venho trabalhando Então eu estou começando a colher os frutos Tudo na hora dele É que eu vi a foto O amor da minha vida tá amando o outro Foi perdido em amor e eu não vá pedir Cerveja Cerveja e socorro O amor da minha vida tá amando o outro Foi perdido em amor e eu não vá pedir Cerveja Cerveja O que você planeja aí para os próximos meses Para os próximos anos Onde que você quer estar O que passa pela sua cabeça? Cara, a gente sempre sonha em estar aí Nos grandes eventos, né? Nos grandes festivais Fazer show, ter uma agenda bacana Poder proporcionar coisas boas para a família Para os amigos Para a equipe que já tá comigo na estrada Que vem ralando comigo já há muito tempo E é isso aí Entra nos grandes eventos Tá sempre na mídia E a música na boca da galera, né? Ó, Robson Sucesso cada vez mais para você Você consiga alcançar seus objetivos E que na próxima gravação Que a gente for fazer aqui para a Record Goiás Você esteja ainda mais estourado Com música tocando nas rádios Com o povão cantando sua música no show junto Sucesso, viu? Cara, muito obrigado Agradeço demais aqui o espaço de vocês De contar um pouco da minha história Cantar as minhas músicas E com certeza nós vamos gravar mais programas ainda E é só o começo Se Deus quiser Muito obrigado aí também A todo mundo que tá assistindo a gente aí E tamo junto É isso aí É o começo da parceria E vamos gravar muita coisa ainda Quem quiser saber mais sobre o Robson Carvalho Arroba Arroba Robson Carvalho Cantor No Instagram lá Todo mundo vai Acessar os links, né? Do Spotify Do Deezer Do Youtube Então é só entrar no Instagram lá E procurar As modas e ouvir Vamos encerrar então Esse papo Com modão Porque o povo Que acompanha o Agro Record Gosta de modão E é assim que a gente vai Finalizar o domingo Bora lá Vou fazer um modão Daquele bem raiz Aqui, ó Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Nesta noite dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo Me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me Com emoção E matando a paixão Recolhida Num delírio De felicidade Em soluços Você me dizia Amor Que saudade De repente Em menos de minuto Você se transformou No vulto E logo desapareceu De repente Em menos de minuto Você se transformou Quando acordei Quando acordei Não te vi E desespero Minhas lágrimas Molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver Que sucesso Robson Menina do bem Humilde Vai muito longe Eu tenho certeza Disso Não é à toa Que a sua história De vida Deu uma virada Uma guinada Porque Graças ao que você é Sua história é linda É de arrepiar Que a gente ficou chorando Arrepiando ao mesmo tempo Então Muito sucesso Para você Conte sempre com a gente Com a Record A gente quer te acompanhar Nesse caminho De sucesso Arrepiei Uma história linda E que vozeirão Que esse menino tem Tem uma voz Você percebe Na fala com o Divino Que ele é do bem Menino bom Humilde É isso aí Robson Virei sua fã Estou te seguindo E quero te ouvir Muito e muito mais Parabéns Divino A matéria ficou muito boa Parabéns a todo mundo Que produziu também Essa matéria Ficou incrível A gente tinha que contar Essa história sim E o nosso Agro Record Vai ficando por aqui Muito obrigada Pela sua companhia Pela sua participação Manda seu WhatsApp Para a gente E amanhã a gente se vê Viu No Goiás Record Tchau É que eu vi a foto O amor da minha vida Tá amando o outro Foi perdido em amor E eu nunca pedi Cerveja Foi óleo Cerveja e socorro O amor da minha vida Tá amando o outro Se você não existisse Iria te vetar A fama de um anjo Mas linda Iria te amar Eu respiro você Só você não sabe Quanto eu te quero bem Vou te fazer A minha vítima Minha refeita Você está sempre presente Na memória É que eu vi a foto O amor da minha vida Tá amando o outro Foi perdido em amor E eu nunca pedi Cerveja e socorro